Chegando com uma super novidade para todos os aposentados e pensionistas do INSS ou as pessoas aí da sua casa, a liberação de um abono extra já nesse dia 2 de maio, já que muita gente estava duvidando e os saques já começam hoje. Eu vou explicar sobre esse abono extra através do decreto do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vou dar todos os detalhes sobre essa nova data de pagamento aí que os pagamentos já se iniciam e além disso nós vamos falar do 14º salário também, então tem novidade muito boa e não perca esse vídeo, sabe por quê? Porque quem achou que esse vídeo ia ser bom, ele vai ser muito melhor do que você imaginava, porque eu quero explicar os seus direitos, eu vou explicar saques extras que você e as pessoas da sua casa tem direito e um passo a passo, como você receber, então já pensou você que está aí do outro lado, saber de todos os seus direitos, ganhar mais dinheiro através das informações e nunca mais perder dinheiro por falta de informação, se isso fez sentido para você que está aí do outro lado, se você é uma pessoa que gosta de estar atento às novidades e não quer perder mais dinheiro por falta de informação, se inscreve nesse canal aqui que é o canal certo para você, o maior canal de financeira do Brasil, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você vai estar ao meu lado e ao lado da família maravilhosa que é a família da João Financeira TV, que são pessoas que nem você, que querem saber dos seus direitos, que já não aguentam mais as dívidas, que querem realmente ganhar mais dinheiro e se aproveitar dos benefícios que o governo federal traz, só que por isso muitas pessoas não sabem dos seus direitos e eu quero que você saiba de tudo, então acompanha esse vídeo até o final, eu vou começar com o conteúdo e apresentar para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui nesse canal você vai estar muito seguro com a qualidade das informações com notícias oficiais do INSS, com notícias diretas do Congresso Nacional e muito além de eu trazer as notícias para você, vou estar lutando por mais benefícios e mais direitos para você e para a sua família. Quero já começar esse vídeo, além desse pagamento, desse abono extra, eu vou trazer essas novidades sobre o abono, os pagamentos extras, então presta bastante atenção. E a primeira matéria de hoje é a matéria que está também no blog da João Financeira, que é assim, surpresa, dinheiro extra para quem trabalhou de 1971 a 1988, você trabalhou nessa época? Você trabalhou? Coloca aqui, se você trabalhou ou conhece pessoas que trabalharam nessa época de carteira assinada, esse é abono extra? O bom disso é que você pode ter direito a valores a receber e eu vou explicar aqui quem tem direito um passo a passo e eu ainda nem cheguei nas melhores notícias desse vídeo, então acompanhe até o final. Para quem trabalhou nessa época, tem disponível também chamado de PIS e PASEP, só que muitas pessoas confundem, isso é cotas do PIS e do PASEP, pois o PIS e o PASEP é para quem ainda está ativo trabalhando e como você provavelmente já está aposentado ou recebe pensão, coloca o tipo do seu benefício, você que já está assistindo o vídeo e eu vou explicar na sequência como receber esses valores, que são as cotas do PIS e do PASEP e daqui a pouco eu vou chegar na melhor notícias de todas. Olha só, essas cotas do PIS e do PASEP, para quem trabalhou nessa época, as pessoas não estão encontrando, pois muitas pessoas aí nem sabem em que conta ela entra e é o que eu vou explicar agora. Para quem trabalhou nessa época, essas cotas, elas eram cotas que ficaram extintas. Antigamente, elas eram depositadas na conta do Banco do Brasil e aí foram extintas essas contas e foram repassadas para as contas do FGTS e por isso, você vai poder consultar agora, eu vou passar um passo a passo como você chegar no seu banco e já sacar esse dinheiro extra que milhares e milhares de pessoas nem sabiam e eu vou dar os detalhes. Quero mandar um super abraço para o pessoal lá do Facebook que está curtindo e todo mundo lá do Facebook que está curtindo, eu mando um abraço aí, a Marta Gonçalves mandou 75 estrelas para nós, muito obrigado ao pessoal do Facebook também que está mandando estrelas e quem compartilhar já vai aparecer o nome aqui na tela e vai estar ajudando outras pessoas que nem você que vão saber desse direito. Para você conseguir as cotas do PIS e do PASEP, olha que maravilhoso, gente, se você teve pessoas que trabalharam nessa época e mesmo se já faleceram, não tem problema nenhum, você vai poder receber igual, então depois compartilha esse vídeo com as pessoas da sua família, pois se você foi casado ou casada, você vai precisar de um alvará judicial que você consegue aí com o seu advogado e sua confiança e você vai ir aonde, como é que você vai fazer para saber se você tem saldo das cotas do PIS e do PASEP e muita atenção porque eu vi que muitas pessoas se deslocaram até o lugar certo, que é a Caixa Econômica Federal para solicitar as cotas do PIS e do PASEP, só que estão chegando lá no banco e estão pedindo, eu quero receber o PIS e o PASEP e não é PIS e PASEP, se diz cotas do PIS e do PASEP para quem trabalhou nessa época e você vai chegar na Caixa Econômica Federal se for para você, inclusive se você for herdeiro, você pode pedir também, basta você levar os documentos do falecido ou da falecida, levar o seu CPF e a sua identidade, você pode solicitar essas cotas do PIS e do PASEP também para você retirar. É ir na Caixa Econômica Federal, você pode tirar também uma certidão das cotas do PIS e do PASEP através do meu INSS e você tirando essa certidão através do meu INSS, você pode chegar com esse documento lá na Caixa Econômica Federal e já solicitar, agora se você não tem acesso, não tem problema, você vai diretamente à Caixa Econômica Federal para receber as cotas do PIS e do PASEP, mesmo que já tenha pessoas que já faleceram, mesmo que você já herdeiro, você tem esse direito aí de poder receber, então coloca aí se você vai lá para receber, eu quero saber se você vai atrás dos seus direitos. E como eu prometi que tinha várias notícias aqui, vou trazer a melhor notícia de todas aqui no dia de hoje, esse abono extra que já está disponível para saque, eu vou trazer para vocês essa notícia maravilhosa. Mas, antes de mais nada, também trazer uma notícia aqui que tem muita gente perguntando, um novo aumento de salário que foi definido, veja os valores. Inclusive, essa matéria também está no blog da João Financeira e foi definido um novo salário para os aposentados e pensionistas, com a grande alta nos preços devido à crise econômica que o país está passando por conta da pandemia do Covid-19, gera preocupações entre os brasileiros e principalmente entre os aposentados e pensionistas que querem um benefício maior, ou seja, melhorar o seu salário. Agora, uma nova estimativa de um novo salário mínimo que atualmente hoje é R$1.212,00, subirá para R$1.293,00, você acha? Bom, você acha suficiente o seu salário subir para R$1.293,00? Se prepara aí, esse novo aumento já está preparado para o próximo ano, que é o ano de 2023. 2023 está chegando aí, você sabe que as coisas correm rápido, mas eu discordo desse valor do salário R$1.293,00 e eu acredito que o salário mínimo do aposentado hoje teria que ser R$2.000,00. Essa é a minha opinião. Qual a sua opinião? Qual deveria ser o salário mínimo seu? Você que é aposentado, pensa nisso, coloca a sua opinião, qual o salário que deveria ser para você e eu vou chegar na sequência agora a uma informação muito importante e a gente já parte para a parte principal do vídeo de hoje, que é essa liberação do abono extra que já começa o seu pagamento e muitas pessoas inclusive duvidaram que isso não ia sair, a gente batalhou e conseguiu. E olha só, a próxima notícia aqui trata-se do fim dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Uma triste notícia, eu vou trazer agora e vai valer a pena você acompanhar e entender o que é que está acontecendo agora, o que se desenha nesse cenário importante para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Fazer uma pergunta para você agora, você acha que é importante o empréstimo consignado para o aposentado, para o pensionista? Quem acha importante, deixa o botão do like aí nesse vídeo, aperta o botão do like, vamos ver se estão achando importante, sabe por quê? Porque está chegando no fim aí, mas não é o fim para todos e é o que eu vou dar os detalhes agora. A medida provisória número 1106 trouxe uma renda extra, ou seja, um dinheiro extra momentâneo. Poderam pegar mais 5% do empréstimo consignado, principalmente o aposentado e o pensionista que no final de ano ficou negativado, não estava conseguindo fazer nem o contrato novo, nem o refinanciamento e nem a portabilidade e trouxe uma maravilhosa notícia também, um direito novo para os beneficiários do BPC-LOS, que agora o BPC-LOS também tem direito ao crédito consignado, só que o ruim de tudo isso é que tudo isso pode estar chegando ao fim e você nem sabia disso, então presta muita atenção nesse vídeo, porque agora é a notícia triste e depois eu vou melhorar trazendo uma maravilhosa notícia para vocês. Olha só, o que está acontecendo agora? Essa medida provisória, como você bem sabe, se você não sabia vai ficar sabendo agora, a 1.106, todas as medidas provisórias no Brasil, ela tem uma validade, ela tem o prazo de 60 dias e ele é prorrogado automaticamente por mais 60 dias, ou seja, 120 dias de prazo de validar dessa medida provisória. E está todo mundo já pensando aí que isso vai virar lei, que é uma margem permanente, todo mundo vai ser feliz para sempre e é muito diferente disso, pois como essa medida provisória tem essa validade até o dia 17 de julho, marque essa data aí, até o dia 17 de julho está valendo para pegar o empréstimo consignado, então você que está aí do outro lado, eu estou precisando do empréstimo consignado, eu quero retirar para mim sair das minhas dívidas, mas lembrando gente, o empréstimo consignado ele só deve ter, só deve ser feito quando você tem dívidas com juros mais altos ou quando você quer pegar aí para fazer aí algo que vai render mais dinheiro do que o juro que você vai pagar. Atualmente o juro máximo hoje do aposentado pensionista é 2.1, é a taxa máxima. Tem direito ao empréstimo consignado, o aposentado, o pensionista, quem recebe a aposentadoria por invalidez, então são vários benefícios além do BPC Luas que podem tirar, basta ser maior de 18 anos, ter o seu benefício garantido e não ter representante legal inscrito aí no INSS, essas pessoas têm direito ao crédito consignado, mas o que é que acontece agora? Vai terminar mesmo? Ninguém mais vai poder conseguir fazer o empréstimo consignado? Se essa medida provisória não for votada até o dia 17 de julho, termina a margem dos 5%, então significa que todas as pessoas vão ficar negativadas, vão retirar os seus direitos, você não vai poder mais pegar o empréstimo consignado, você que tirou os 5% do ano passado, não vai conseguir fazer refinanciamento, não vai conseguir fazer portabilidade e eu quero saber, eu vou batalhar para que isso não termine, mas eu quero fazer uma pergunta para você antes de chegar na notícia maravilhosa aqui, você está junto comigo de coração nessa luta para não terminar? Escreve aí, eu estou junto de coração que eu quero saber se você vai estar junto comigo para cobrar, para que seja votado com urgência e ainda mais, trazer direitos para os servidores que também precisam dessa margem dos consignados, coloca aí, escreve no comentário juntos de coração, eu vou trazer agora já a notícia maravilhosa, a parte principal do vídeo de hoje e claro, trazer um recado junto para você que está aí, eu vejo que muitos aposentados e pensionistas têm dificuldades financeiras, muitos têm empréstimo consignado, muitos estão com um problema no cartão de crédito, escreve aí se é o seu problema hoje, você que está assistindo essa live de hoje, é muito importante, você tem problema financeiro, você tem problema no seu cartão de crédito e tem vezes que você não consegue ir descansado no mercado, você tem que deixar algo no seu carrinho que você queria comprar ou principalmente você vai na farmácia e muitas vezes volta com a receita na mão porque o seu remédio é muito caro, se você está passando por isso e não quer mais que isso aconteça com você ou com as pessoas da sua família, você quer melhorar a sua vida financeira, eu tenho uma solução, um método revolucionário que vai mudar o destino de todos os aposentados e pensionistas do Brasil e esse é o meu objetivo nesse canal, se você que está aí tem esse problema, se você que está aí no comentário, escreve eu tenho, não tenha vergonha de dizer gente, escreve aí quem tem, eu tenho esse problema, quem tem problema financeiro, eu quero ver quantas pessoas vão ter coragem e eu quero que você solucione esse problema com o método revolucionário que eu trouxe aqui para você em primeira mão no Brasil, o método que vai tirar o aposentado e o pensionista das suas dívidas, vai deixar você sabendo dos seus direitos, vai fazer com que você consiga dormir mais feliz, acordar mais disposto porque você vai saber dos seus direitos, você vai conseguir ganhar mais dinheiro através dos seus direitos e essa é uma promessa que eu faço para você, se você quer isso, quer essa mudança na sua vida e nas pessoas que estão aí na sua casa com você, você vai entrar no link que eu vou disponibilizar daqui a pouco para vocês, vai estar fixo, inclusive está fixado no comentário ali, entra ali e se prepara para a maior mudança da sua vida financeira, algo que você não esperava, é esse método que eu quero trazer aqui, eu reuni o meu conhecimento de mais de 18 anos de experiência no ramo de consignado, no ramo de experiência de atender o aposentado, o pensionista, entender os seus problemas, você vai entrar nesse grupo, vai entrar e vai solucionar isso através de um método revolucionário que nos próximos dias eu vou lançar isso a nível de Brasil e agora eu quero trazer a notícia maravilhosa que muita gente também estava duvidando e saiu, eu vou falar sobre dois abonos aqui gente, dois abonos, então se você está aí nesse vídeo, gruda aqui que eu quero explicar para você e depois não esquece de entrar lá nesse grupo que você vai ver a sua vida transformada, as suas finanças melhoradas, ok? Vamos falar do primeiro abono aí já que muita gente duvidou, vai começar esse pagamento agora no dia 2 de março, então são dois gente, presta muita atenção, são dois, o primeiro deles, o décimo terceiro salário que muita gente duvidou agora, começa a ser pago no dia 2 agora para todas as pessoas que recebem acima de um salário mínimo, então todas as pessoas vão receber o décimo terceiro antecipado agora no dia 2, quem não vai receber o décimo terceiro salário? inclusive daqui a pouco a gente vai botar o calendário completo na tela e eu vou falar do outro abono que você já sabe o que vem por aí, se prepara, olha só, quem não vai receber o décimo terceiro salário agora no dia 2 de maio? Os beneficiários do BPC Luas, quem fez o adiantamento de décimo terceiro salário lá no começo do ano que infelizmente ainda não estava inscrito aqui ou não confiou no que eu estava falando que eu disse que iria sair, inclusive eu fui a Brasília protestar para ser antecipado o décimo terceiro salário, essas pessoas literalmente se lascaram, pois quem estava aqui, eu quero ver se tem testemunhas aqui no vídeo de hoje, você vai comprovar o que eu estou falando, quem estava aqui no vídeo que eu falei, pessoal não faça antecipação do décimo terceiro, o governo vai liberar antecipado, nós estamos intensificando essa cobrança, quem estava escreve aqui e você vai ser testemunha disso, você vai ser a minha testemunha viva, a prova real de como as pessoas têm que começar a crer para ver e não ver para crer, porque o mais eu escuto aqui no canal é as pessoas falando assim, não João, eu só acredito quando entrar na minha conta e eu quero que você que está aí do lado, que a sua vida seja transformada, que você receba a cura que você está precisando na sua vida agora, mas que você comece a crer para ver, pois a fé é acreditar naquilo que ainda não se pode ver e agora está sendo realizado e eu sei que você conhece aí pessoas na sua vida, infelizmente, ou pessoas que você conhece que não acreditam nem na sua própria sombra, que não acreditam em nada e isso aí está aí comprovado, o abono extra sendo pago, também chamado 13º salário, que começa agora no dia 2 de maio, nós batalhamos muito para isso e eu quero falar agora do outro abono que eu sei que muitas pessoas estão nessa curiosidade, que é sobre o 14º salário dos aposentados, o que é que está acontecendo, que notícia maravilhosa é essa e eu queria pedir para você, que goste do meu trabalho, que goste dos meus vídeos, que sabe que eu estou dedicando a minha vida, o que eu tenho de mais precioso aqui por você e pela sua família, eu quero que você deixe um like nesse vídeo para trazer mais positividade para a sua vida e a vida da sua família. Agora o 14º salário dos aposentados, que quem tem direito a isso é o aposentado, é o condicionista, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão, então são cinco grupos. Coloca aqui no comentário, gente, coloca aqui no comentário qual o tipo do seu benefício hoje. Você recebe aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e mais. Quanto você está sobrevivendo hoje? Porque é uma verdade e você vai dizer se você concorda ou não. O aposentado e o pensionista brasileiro hoje, ele não vive, ele simplesmente sobrevive e eu não quero mais isso para a sua vida. Com quanto você está sobrevivendo os seus dias? Quanto está sobrando da sua aposentadoria? E eu digo mais, se está sobrando pouco da sua aposentadoria, da sua pensão ou do seu benefício previdenciário, é isso que eu quero transformar a sua vida a partir de hoje. Pois é por lei que o aposentado, o pensionista ou qualquer benefício previdenciário hoje só pode comprometer 40% da sua renda. E se está sobrando hoje, menos do que isso para você e você teve coragem de falar aqui com quanto você está sobrevivendo, eu quero transformar a sua vida. Pois se é lei que você só pode comprometer 40% e você quer mudar isso, quer fazer sobrar mais dinheiro, você vai entrar nesse grupo aqui que está disponibilizado, que nos próximos dias esse método revolucionário vai começar a transformar a sua vida. Você vai ver, a começar a receber o seu benefício de volta, você vai receber dinheiro de taxas e tarifas que hoje você paga e nem sabe dos seus direitos. Eu quero fazer você saber dos seus direitos e começar a voltar dinheiro para o seu bolso. Se você está com esse sentimento que você só paga, que você paga a conta todo dia e nada volta para o seu bolso, é você mesmo que tem que estar nesse grupo. Porque as pessoas vão começar a ser transformadas com o método revolucionário pela primeira vez no Brasil que eu consegui reunir quase 19 anos de conhecimento em um grupo só, em um método revolucionário e você vai começar a ver isso. E agora, para nós finalizar essa live de hoje, presta muita atenção o que é que está acontecendo agora. Muita gente duvidava, muita gente continua duvidando, muita gente critica e eu pergunto para você, você conhece aquele velho ditado que só atira pedras nas árvores que recebem, que têm frutos? A árvore que dá frutos, ela recebe pedrada e a gente vem gerando muitos frutos aqui no Brasil. Eu sou testemunha disso e você também. O que a gente vem fazendo e que fez agora, que eu vou revelar para você do 14º salário, vai se tornar história. Quando ele foi aprovado na Comissão de Finança e Tributação, que foi a última comissão, a comissão mais difícil, que é da onde vem o dinheiro, comprovar a fonte para o 14º salário, que é do lucro dos bancos, inclusive o próprio Jair Messias Bolsonaro tinha dito assim, inclusive você pode comprovar isso, ele deu esse testemunho público que ele não poderia taxar bancos para pagar o 14º salário. Só que agora o jogo virou. Agora o novo relator do 14º salário, que foi disponibilizado, é o Ricardo Silva, o deputado federal que está junto conosco nessa luta. Ele é o relator, vai ser designado e olha o que aconteceu, olha a curiosidade que aconteceu agora. Quando ele foi designado como relator do 14º salário, no mesmo dia, no mesmo dia, ele já foi e recebeu um ofício pelo governo federal do próprio Jair Messias Bolsonaro, que é para ele conversar e vai ser negociado o 14º salário. Então se prepara você que está aí, você que duvidou e quer transformar a sua vida, nós vamos ver esse abono já tendo mais novidades. Então se inscreve nesse canal, gente, porque aqui eu quero além de trazer a notícia para você, ser testemunha viva de que nós vamos começar agora a crer para ver. Um abraço no seu coração, que Deus abençoe você e a sua família, nós vamos ter muitas novidades boas aqui e agora com o Ricardo Silva de Relator, esse abono vai ter novidades muito boas para você. Deus entre na sua casa, abençoe você, a sua família, que cure você daquilo que você está precisando e eu encontro vocês no grupo lá para melhorar a sua vida.